O que você tá, você quer saber de polêmica? Não, eu posso falar, gordinho, ó, você puxou pra mim, né? Ah, já vim, já vim esperando isso, né? Você já sabe, você já sabe que você se envolveu em uma polêmica. Que polêmica? Quais, né? Porque essa hora é que a minha assessora treme as pernas assistindo, tá ligado? Não, mas é uma polêmica que você respondeu, cara, ó, então você vai conseguir desenrolar. Não, tudo bem, isso é algo que eu já falei, então não tem problema repetir. Eu gosto que o Mítico falou assim, ó, eu lembro, ó, só dar um papo antes de começar o programa. Mas a polêmica eu vou mijar também, que eu tô... Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá que eu vou dar o papo. Ah, é verdade. Mano, o que que aconteceu? Eu não... Os caras falaram pra nós chamar o Bronx, porque nós é quebrada pra caralho e o Bronx é quebrada. E aí nós chamamos você, que a galera julga que você é boy, mas você é quebrada pra caralho também. Certo. É... Como que foi essa fita, mano? Que você se envolveu uma polêmica com ele, os caralho, que porra foi essa? Então, vamos lá, não tem problema, já falei disso, né? É de boa falar. Não, você já falou no Instagram, mas não precisa nem falar. Não precisa falar dele em si, falar o que rolou. O que rolou? O Bronx, a gente era muito amigo, inclusive a gente trocava muita ideia, tá ligado? Desde os testes. E o Bronx sempre foi o Bronx, tá ligado? Você conhece o Bronx, né? Não conheço. Cara, o Bronx é um... Ele é mil grau, tá ligado? Só que ele é bem... Tá ligado, o Dedê? Sim. O Bronx é uma personalidade parecida. E aí o que acontece? Ele teve a oportunidade de participar da série e tudo lá. E aí agora na segunda temporada, não sei o que aconteceu. Tô falando, tipo, o que eu vi, tá ligado? Lá dentro, como eu tava lá todos os dias. Comentários que ele tava tipo, pô, tô estourado, pá, tá ligado? Não sei se isso é verdade. Não tô julgando, tá ligado? Primeiramente. Tô falando o que eu vi e agora eu vou falar o que eu vi. A gente tava ensaiando a segunda temporada praticamente todos os dias. E muitos ensaios precisava do Bronx. Essencial. O personagem dele é foda. Ele mandou muito na série. E precisava dele. E ele faltou, tá ligado? Bastante, vários ensaios. E é, mano, é foda. Os ensaios no ensaio é tipo assim, rapaziada... É a preparação. Vamos ensaiar essas cenas. Tipo assim, ó. E na hora que pra gravar vai ser isso que vocês estão ensaiando. Tipo assim, a cena das ideias, vamos lá. Tem vários caras nessa cena. Então tem que, mano, encaixar tudo certinho. E o cara tá representando uma ideia, né? Qualquer coisa. Então os caras tem que fazer o bagulho foda, mano. Tudo bem que ele é monstro mesmo. Ele desenrola na hora. Só que é preciso, tá ligado, o ensaio? Tô falando uma parte profissional. Gosto dele pra caralho. Deve ter ficado mordidão comigo, mas... Mas eu entendi essas palavras. Certo? Era tipo... E aí o que acontece? Sim, era o trampo. E aí ele faltou em vários ensaios. Teve também o lance do... A gente tá fazendo teste de covid. Aquele do nariz. Agora não, por causa desse lockdown, né? É um saco, né? Todos os dias a gente faz. CR, né? Todos os dias a gente faz esse teste aí. E aí ele foi lá pra... No dia que ele não furou o ensaio, ele foi pedir pra ele fazer o teste. E ele se recusou, tá ligado? Não vou fazer esse aí, né? Pra mim, não preciso. É a escolha do cara. Tudo bem. E aí ele não pôde participar do ensaio de novo. Tá ligado? Algumas vezes ele recusou do teste. E fora os ensaios que ele furou. Aí a Netflix resolveu... Mano, não tá dando pra trampar, tá ligado? A gente precisa ensaiar. A gente tá em cima. Já atrasamos por causa do covid. Já era pra ter lançado e tá fazendo a terceira. Não dava a gente ficar dependendo de um cara que precisa dele no ensaio. Não, antes de voltar já era pra terceira. Terceira temporada já era. A gente já ia ter gravado, só que veio o covid. Caralho. E a empresa decidiu isso, certo? Pô, a gente vai ter que cortar ele, tá ligado? Porque não dá. A gente tá se atrasando pra ver um dia que ele pode vir. Teve até um dia que... Ele postou um print da galera falando de um dia que ele foi, de apenas um. Então, realmente, mandaram o carro. E teve um dia, e a gente... Quando a gente assina o contrato, não sei se ele leu, tá ligado? Mas tá escrito que a gente tem que ficar à disposição sempre dessa série. Eu não posso fazer outro trabalho. Tô fechado com... Eu paro de fazer show, tá ligado? Pra fazer a série. Você pode tá de boa, mas a Netflix fala, mano, 8 horas, você tem que tá aqui. Você pode tá na puta que pariu. Se ela falar, você tem que tá aqui, você assinou, tá ligado? É o seu compromisso. E aí teve um dia que... Acho que eles não sei se avisaram, se não avisaram. Independente, ele tava na praia, tá ligado? Pô, a gente precisa de você, Bronx. E ele podia, pelo menos, ter avisado a empresa que ele ia tá na praia, que eles tentavam encaixar outro dia. Pô, a gente precisa de você aqui. Ah, não dá, tá na praia. Ele falou até que ele tava fazendo um trampo lá. Independente, tá ligado? Eu não tô, tipo, julgando nada. Mas é que quando é um bagulho que você assina, é foda, viado. Aí ele até falou, pô, mas você é o protagonista que você quer, os caras mandam. Não tem muito a ver, tá ligado? Se eu sou o protagonista, eu fiz tudo merecer, mano. Fiz os testes, certo? E aí foi esse lance, que a galera cortou. E aí ele foi na internet e fez um discurso dele. Não tô falando que é mentira nem nada. Ele se manifestou, falou, pô... Falou a versão dele, né? Falou a versão dele, tô passando necessidade, preciso de dinheiro e tal. Que eu também entendo, hein, viado? Entendo pra caralho. Se fosse pra ficar esperando só o Netflix, é foda, né? Ele tem que fazer o corre dele. Pra caralho, eu entendo. Só que aí, o que eu falo é que, como ele assinou a porra do contrato, ele fechou um compromisso com o bagulho, a Netflix não proíbe ele de fazer esses trampos. Ele não pode, tipo, fazer um bagulho na Amazon Prime, tá ligado? Que é a concorrente. Se ele for fazer um bagulho no YouTube, ele pode. Só avisar, parça. Os caras não é evidente, mano. É só avisar. Que nem eu vim aqui, eu aviso a Netflix, porque eu tenho contato com ele de alguns anos, que a gente tá gravando a série. Pô, vô, não pode pá. Vai ter ensaio, tem alguma coisa? Não. Pode ir, a gente marcou na agenda. Beleza. Aí, tipo, não avisava e pá. E quando os caras chamavam, pique, tipo, ah, não precisa ensaiar, tá ligado? Mano, você pode ser o ator que for, tá ligado? Os caras mais picos, os caras vão ensaiar. O trampo é esse. E aí, ele falou aquilo, pô. Super entendo. Ele pode estar passando necessidade, inclusive, se precisar de alguma coisa, eu até ajudo, tá ligado? O lance foi o trampo. Aí, galera falou, pô, por que você se envolveu? Porque a galera começou a falar, pô, não vou mais assistir porque tirou o cara. Pô, nada a ver, mano. Tudo bem. Tipo assim, é, que nem um parceiro, a Fran falou, caralho, mas nós está de volume no bagulho, só porque tirou o cara? Tá bom, eu gostava demais do personagem dele. Ele não vai participar mesmo? Porque depois eu vi ele falando que ia. Cri que não, não sei, tá ligado? Sim. Pelo que eu fiquei sabendo até agora, não. E aí, foi esse lance dele se expressar, só que ele não contou desse lance que ele furou os ensaios, tá ligado? O real motivo dele ter tirado, tá ligado? E aí, foi esse lance que eu falei, caralho, não. É, eu entendi. Não é normal. Eu estava nos ensaios, certo? Eu falei, mano, não é normal. A gente teve que ir embora para casa várias vezes porque ele não estava, não dava para ensaiar. Pô, tá ligado? Pô, não vai dar, o Bronx não veio. Entendeu? Mano, eu acho ele foda. A gente trocou várias ideias, a gente fazia rima e os caralho. Só que é um bagulho que eu falo profissionalmente. Eu acho que ele podia ter tido uma atenção maior nisso. E aí, eu falei, pô, não acredito, a galera começou a falar que ele ia me assistir, sendo que ele não contou o que ele fez. E aí, eu tentei explicar. Gente, ninguém tirou o cara da série do nada. Ninguém quer mais o Bronx tanto porque ele foi muito bem, o personagem dele é foda. Foi esse lance de faltar nos ensaios, esses bagulhos. Aí, tem uma galera, pô, que serve. É, não teria lógica tirar ele por nada, até porque ele deu audiência. Óbvio, mano, não tem. E eu tentei explicar, tá ligado? Só que aí, ele já foi para um papo além, tá ligado? Não, mas eu achei que você me trouxe um cinto. Você falou de boa. Aí, eu disse que é isso. Só isso que eu expliquei, tá ligado? Do profissional. Não tenho nada contra ele, cara. Você é louco. É o que eu falei que se a gente estiver precisando de ajuda, eu estou aí para ajudar, cara. Mas como que está a produção da segunda temporada? Cara, graças a Deus, essa segunda temporada... Concluiu já as gravações? Não, faltam duas semanas para a gente terminar de gravar. E aí, por causa desse lockdown, não deu. Então, a gente está esperando liberar, tá ligado? E aí, está bem mais foda, porque a gente tem bem mais equipamentos agora. Como deu certo a primeira, é um teste, tá ligado? Será que vai dar certo? Agora, mano, a Netflix fez assim, ó, com os equipamentos. Tó. Mano, agora o Ness está abonado. O bagulho é a produção. E eu, particularmente, gosto mais dessa temporada. Está bem foda o roteiro. Tudo está bem... Você acha que está melhor que a primeira? Ah, é que a primeira é tipo assim, né, mano? Eu estou ligado, o Castanhari fez uma série, é meio que assim, os caras dão... Jogam o valor na mesa... Caraca, entende? Não vai surgindo uns copos, mas não acaba. Os caras estão enchendo. É, isso aqui é pó de paf. Você que trouxe bebida para beber, equipe. Esquece. Os caras dão, por exemplo, um valor, e falam assim, ó, a gente tem isso para você fazer a série. Beleza, faz. Se dá certo, vamos investir para caralho. Tem aquilo, mas... Não vai vir mais forte, então. Sim. E ele está certo, os caras. Porque como é que o cara vai acreditar? Eles não sabem, é uma plataforma. Vou investir em não sei quantos milhões e vai que não dá certo. Está ligado? Agora que deu, os caras falaram, deu certo o projeto de vocês. Toma a estrutura. Mano, na moral, está foda, velho. A primeira temporada, a gente gravava com uma câmera só. Imagina você, aquela cena da ideia. Quantos caras têm? Fazer um take de cada um. E gira, pá. Você que... Agora, tipo, tem mais câmeras, está ligado? Mais equipamentos de som. Tudo está melhor, graças a Deus.